Na realidade, na realidade, pra você conseguir ser um empresário, um empreendedor nesse Brasil, você precisa ser um herói! A minha capa pra voar, pra voar, pra voar, pra voar, né? Fala, pessoal de Agramado. Nos últimos dias, nós vimos aí vários empresários do setor varejista que estão aí se posicionando a favor do Bolsonaro. Depois fica meio chato, eles tiram o apoio. Mas desde o começo, desde as eleições, eles já tinham mostrado que estão, sim, a favor do Bolsonaro, do Paulo Guedes, da agenda econômica, das reformas. Por quê? Porque eles são meio escravocratas, né? A verdade deles é que se dependesse desses empresários, eles revogavam a lei Aure e não pagavam ninguém mais. É verdade, e por que ter direitos? O trabalhador não precisa ter direito, o empresário que sofre muito no Brasil, você babando agora aí. Babando aqui, velho. É, de raiva, né? De raiva, cara. Babando de raiva, né? O empresário que realmente sofre muito no Brasil pra manter toda a folha salarial dele, pra pagar todos os impostos, e tudo aqueles 900 reais que ele dá pra um cara que é formado em três faculdades, tem doutorado, mestrado, tem inglês fluente, melhor do que Eduardo Bolsonaro. É, o cara ganha 900 reais ali no final do mês, mas é realmente um empresário que sofre. É que não dá, né? Como que vai pagar mais do que isso, não é verdade? Eles exigem, mas não tem como pagar. E aí fica essa galera aí discutindo os rumos do Brasil, e eu me sinto extremamente incomodado. Sabe por quê, Bezzi? Imagina só, o dono do Madeiro, que é um cara que praticamente vende pão com carne moída, achando que tem, sim, direito de opinar no futuro do Brasil. Ou o dono do Habibs, que vende aquela esfria com cheiro de suvaco, ou o coco bambu, que vende aquele peixe com queijo horroroso, aquela maçaroca. E aí o cara fica... Eu fico realmente triste, porque a gente perdeu a narrativa por uns Zé Ruelas desses. São vários subs Luciano Hang da Havan. Você já vai imaginar o Luciano Hang que já é ruim pra cacete. É verdade, cara, é verdade. E por que a gente tá falando isso? Porque a gente tá resgatando esse grupo de empresários que boa parte deles frequentam aquele grupo de internet chamado Brasil dos Zé. Opa, você tá lá? Eu não tô, porque eu não sou um grande empresário ainda do varejo. Ah, mas um dia vai ser. Um dia talvez, um dia pode ser. Pode ser que eles me chamem pra ir pra ir pra lá. Não, não tá, cara. É menor o negócio. Não, é muito pequeno, assim, menor que coco bambu. Mas eles estão aí desde o começo do governo e agora eles estavam no grupo. No grupo que estava sendo formado pra fazer toda a articulação pras manifestações do dia 15. Fiquei sabendo, Helder. Fiquei sabendo e fiquei preocupado. Falei assim, a minha esfirra do Habibs, que eu não como desde que eu tinha 15 anos de idade, porque é uma das piores coisas... Ultimazinha que você teve na vida, né? Meu Deus do céu, aquela carne congelada de 30 anos que veio de Chernobyl, com aquela massa horrorosa. Não, ali, com certeza no Habibs tem esfirra que foi feita com a carne do touro bandido. Não é verdade, cara? Com carne de cavalo do Balubê do Ruedo, o Rodrigo Pessoa, cara. Com certeza. E aí fica esses caras ali no grupo de empresários pro Bolsonaro, do qual também estava frequentado pelo Caio Coppola, não sei porquê, que ele não é empresário de nada, mas ele estava lá também. E estava o cara lá, dono do coco bambu. Ah, porque vamos aí, vamos fazer, vamos fechar o congresso. Um cara que tem um restaurante que foi acusado de plagiar todas as receitas do restaurante Camarões, lá do Nordeste. Um cara, velho, que tem um restaurante frequentado só por aquela gente que, pô, a gente vai ter que repetir aqui, mas é aquele padrão, né? O Picareta do Jeep Renegade, que acha que é rico porque pode pagar 150 reais numa refeição. Aí depois a empresa dele quebra porque o dólar está alto, porque a economia não está andando. O que acontece? Em três meses o cara está morando de novo no fundo da casa-mãe dele. E aí, culpando o PT. Com certeza. Culpando o PT, é isso. Não só o PT, o Lula, que está há 10 anos fora da presidência. Entendeu? Os caras nem sabem, né? É, mas aí já começa, tem um site. Tem um site, tem. E tem um, a mentira já começa na primeira frase da apresentação deles. Ah, é, com certeza. Eu vou ler aqui pra vocês. Segundo eles, o grupo é formado por intelectuais, empresários, formadores de opinião, que só se falam entre eles, né? Porque formadores de opinião de quem, né? É o velho da van formando a opinião do dono da Centauro, que forma a opinião do dono da Polishop. E eles ficam trocando ideia entre eles. E a ideia é sempre, como a gente vai fazer pra escravizar melhor nossos funcionários agora? Formadores de opinião e representantes da sociedade em geral promove valores e princípios que garantem uma sociedade mais justa para todos. Mas são muito engraçados, são piadistas. É, que bom que eles migraram o perfil disso pro humor, né? Bem engraçado. Uma economia de mercado liberal e um estado de direito com limites institucionais à ação do governo. Ah, claro, claro. A gente tem visto aí, realmente, que os empresários são colocados freias e contrapesos pro governo do Jair Bolsonaro. São, sim, o poder moderador, são os empresários, olha só. E aí você começa lendo aí essa descrição maravilhosa. Intelectual. Falando que o grupo é formado por intelectuais. Ou você é intelectual ou você apoia o Bolsonaro. Ah, não tem coisa. As duas coisas não dá, mas essa piada aqui de querer uma sociedade mais justa para todos foi muito boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Eu acredito mais naquela decisão do Ronaldinho Gaúcho de querer fazer com que as pessoas ganhem dinheiro através de pirâmide. Eu acredito mais no Ronaldinho Gaúcho do que neles. Esse, sim, um empresário aqui que é brasileiro, de valor, né? É verdade, cara. Tá preso pelo Brasil, tá preso por nós. É verdade. Porque o que eu gosto no Ronaldinho Gaúcho e no Assis é que eles são, assim, eles não negam que eles são uns caras do esquema, entendeu? O cara que vive de esquema. O cara que é fanático por fazer esquema. E esses caras aqui, eles fingem que são algo acima do Ronaldinho Gaúcho, mas no fundo não é a mesma coisa, né? É, Helder. E depois a sua amiga, Vera Magalhães, né? Essa grande feminista freestyle, né? Desde o P-Mobile. Depois que ela desvendou aí esse grupo em que o Bolsonaro estava mandando, assim, todo mundo sair para as ruas dia 15. Agora ele até corroborou. Porque sabe que com esses empresários de peso do lado dele, né? Ele pode levar muita gente para a rua. Muita gente saiu do grupo. É tipo de uma de Luciano Huck, começou a pagar assunto com o Bolsonaro. Pode crer. Começou a pagar o grupo, né? Teve o Elcio Ronda, que é diretor jurídico da Fiesp, que foi um dos primeiros caras que falou, não, não vou mais, não quero mais. Manifestação, não deixa quieto. Não vai dar para inflar o pato até lá. A gente vai precisar de mais tempo. Aí o Elcio saiu e aí depois o Bolsonaro acabou indo lá na Fiesp fazer uma reuniãozinha que deve ter sido para pôr panos quentes, né? Para falar, não, não vamos por esse lado. Já ficou muito na cara que a gente quer dar um golpe mesmo na nação. E aí os caras colocaram esses panos quentes aí. Mas aí a gente volta aquele eterno papo, né? Cara, a gente vive mesmo no momento onde rolou um golpe jurídico e empresarial, né? Os caras estão mandando e no fim das contas o Bolsonaro só é tipo um ventriloco dele. É isso aí, eu cheguei nessa porra aí, tá ok? É um ventriloco e ele faz de tudo para estragar essa relação até com esses caras que são a favor dele. É verdade. Porque ele saiu dessa reunião e conclamou todo mundo para ir para as ruas mesmo. Ele não entendeu nada. É verdade, é difícil. O Bolsonaro, ele é desonesto até com quem dá um voto de confiança para ele, né, cara? Sim, logo na saída. É complicado demais, né? Mas por que será que essa galera está tão inflamada nos últimos tempos? E contra quem? Contra o Rodrigo Maia. É porque o Rodrigo Maia falou sobre a reforma tributária dizendo o seguinte. Bom, na reforma da Previdência, quem ficou com o ônus foi a população. Agora na reforma tributária a gente precisa equilibrar um pouco aí para os empresários também ficarem com um pouquinho de ônus. Aí o Rodrigo Maia, que é um liberal, foi colocado na fogueira dessa galera. Falando, não, pera aí, Rodrigo Maia, aí não, velho. Você sabe que para o Brasil melhorar a gente tem que tirar todos os direitos e todas as formas do pobre sair da merda. Sim. Se você quiser tirar do rico para dar para o pobre, aí não vai dar certo. A gente vai ter que dar um golpe. E é por isso que eles estão com essa sanha golpista desde então. É fácil de entender. Ô, Elder, você sabe por que é Brasil... Brasil 200? Não sei, cara. Ah, por então, o Flávio Rocha explicou no texto da Folha que o Brasil 200... Flávio Rocha é dono da Riachuelo. Vamos dizer o nome das lojas para que vocês decidam quem vocês querem boicotar. Eu sei que muita gente vai falar... Mas tem loja que eu nem vou porque eu não sou rico. É verdade, mas Riachuelo todo mundo pode correr o risco de comprar lá, né? A Vã também, né? Ele disse o seguinte, ele escreveu um texto na Folha falando que os 200 é alusão aos 200 anos de independência. E eles querem refundar o Brasil. Refundar o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. E é isso mesmo que eles querem. Mas é isso. Ele falou o seguinte... Tenho a convicção de que está em nossas mãos refundar o Brasil em bases mais livres e solidárias. Mais modernas e prósperas para todos. Essa é a minha ideologia. Esse é o meu compromisso. Ô, meu Deus do céu. Imagina só a refundação do Brasil nas mãos de Flávio Rocha, velho da Havan. Toda essa escumalha do varejo brasileiro achando que vai, sim, liderar uma manifestação, uma movimentação para que o Brasil seja refundado. Que coisa, né? Refundado nas bases liberais do empresariado brasileiro. Sabe, galera? E eu quero saber só o seguinte. Qual a droga que vocês estão tomando? Me dê o nome porque eu estou muito afim de ficar bem louco no fim de semana a ponto de achar que eu vou poder refundar o Brasil, cara. O Helder e eles são meio paranoicos, né? Claro, né? Porque tem alguns discursos, assim, que eles falam que o Brasil optou por odiar empreendedores, investidores, inovadores, né? Que estão difamando um país. E essa galera aí que realmente só quer o bem do trabalhador, só quer o bem do pobre, né? Que é a locomotiva do nosso país. Eles que carregam o país nas costas, né? Vendendo pastel, vendendo esfirra. São os caras que carregam mesmo o Brasil nas costas. Uma mentira, né? Uma mentira porque se o Brasil fosse um país que não admite o sucesso dos empreendedores, a gente teria já debochado, humilhado do véio da van no meio da rua. A gente está debochando aqui, mas no meio da rua ele anda numa boa. Ninguém chega no véio da van, dá um pesco-tape. Deveria, mas ninguém faz isso. Fica a ideia aí, hein? Fica a ideia, cara. Se você que vê o véio da van. Chegar lá e falar, não, véio da van, a gente não gosta de empresário, temos uma punição severa aqui, vai morar no interior de Santa Catarina. Se bem que ele já mora lá. Então, ele já é punido, geralmente, todos os dias da vida dele. E depois, esses grupos começam com a segunda fase. Qual que é a segunda fase deles? Que é uma fase que eles veem desde a época do começo da Lava Jato, que é, vamos acabar com a corrupção, não dá mais, não sei o quê. É verdade. Aí você puxa a ficha desses caras, estão todos com o nome do BNDES, nome sujo. Se puxar mesmo uma caixa preta do BNDES, está a cara do véio da van lá dando um tchauzinho lá embaixo. E os caras ficam, não, corrupção é complicada, mas é só corrupção do PT, tá? Você sabe. Não, e pra que falar sobre desigualdade, sobre sonegação de impostos, né? Sobre tudo isso, distribuição de renda, pra quê? Não, é corrupção e como a minha empresa vai ganhar mais ainda em cima do seu trabalho. É, é o famoso enxugar gelo, né? Porque isso, na verdade, só vai beneficiar os caras, vai continuar a corrupção, vai continuar a violência, vai continuar tudo, porque é o famoso, não, não, se acabar com a corrupção, todo o resto se resolve. Não é bem isso, a gente sabe? E não vai nem acabar com a corrupção, porque, cara, olha quem eles defendem. Defendem miliciano, defendem um governo de corruptos que estão no poder há 30 anos, como é o caso do Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, a gente tinha ali um governo com os campeões nacionais, né? Joesley, Icke, Andrade Gutierrez, Odebrecht, que aí os caras ficavam, não, esses caras são os cleptomaníacos da nação e não sei o quê. E hoje a gente tem o quê? A gente tem uns caras que são empresários, mas são mais qualificados que esses. Sim. E que também só querem, sabe o quê? É aquela boquinha, cara. Os caras ficam, não, não, porque não podia. Não podia ter o Icke e o Joesley porque não eram eles. Agora que eles podem. Estão satisfeitos. Sim. Pegaram o lugar e assim, são uns desqualificados, né? Em comparação ao Icke. Saudades do Icke, hein? Saudades do Marcelo Odebrecht em uma hora dessas, né? Pelo menos o que ele fazia existia, né? Bom, Bezzi, finalizando aqui, né? Esses caras são a prova, são a prova de que não é necessário ser muito brilhante para ser bem sucedido financeiramente no Brasil, né? Você, basta você ser uma pessoa bravateira e não pagar bem os seus funcionários que você se transforma no Flávio Rocha, se transforma no Veio da Vanda, se transforma no dono do Madeiro, do Coco Bambu lá, velho. Rabir, do Ragazzo. Mas pelo menos eles estão alinhados agora com o presidente que eles concordam, né? Finalmente eles acharam alguém que está no mesmo nível intelectual que eles. É isso mesmo, é o Deus. Bom, se você gostou desse vídeo aí, se você nos acompanha, a gente não tem essa grana toda, não tem boquinha do BNDES, não tem boquinha de imposto nenhum federal, a gente nem funcionário tem porque a gente não tem ainda como contratar. Não tem como pagar ninguém, velho. É verdade, você nos ajuda e nos apoia que é muito mais importante do que você comprar ali, é até mais barato do que 10 estilos no Habibs. E não vai te fazer mal, hein? Não, é. E você não vai empoderar dono de academia, vendedor de bugiganga, vendedor de kibe, esses caras não merecem tanto poder. Dê aí sua contribuição pra nós, é contribuição pros canais que você gosta, não é não? É verdade, você também se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo até chegar no Velho da Havan, né? Porque ele precisa ver, ele nunca falou da gente, né? Não, a gente tem gente, né? É um momento que a gente quer, a gente quer esse momento. Me nota, Velho da Havan, me nota! E pra todos vocês que ainda acreditam nesses empresários brasileiros, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.